Música 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 O trabalho de um prazer é o invente de água O trabalho de um prazer, açúcar no ar Estrela, pula, estrela do mar O sol e o dom, que sai, um dia A fúria fez o pé, vira a vida O sonho até ser absurdo O filme, o Caetaninha, o que é de pé Pula, estrela do mar O sonho, o dom, que sai, um dia A fúria fez o pé, vira a vida O sonho até ser absurdo O sol e o dom, que ele vai faria Porque é bom Meu amor, se não se for embora Sabe lá o que será de mim Mas se eu não vou fora Na cidade é que não tem mais fim Ora, vamos embora, ora, fora Não é responsável pra mim de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu juro Que inteiro me chalou na mão E nem sozinho nos curou Mas eu também, eu fiz ver esses maus Não é responsável Sem o passado Sem o futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além do fim de frase ou mais Mas depois eu mostro todas acesas Paraísos artificiais E se você saísse a princesa Eu viajaria muito Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu juro E que eu quero chalou na mão E nem sozinho nos curou Mas nos mantém, nos felizes Nós não nos contigo Nem no passado Nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu juro Eu quero deixar o amor E nem sozinho nos curou Mas nos mantém, nos felizes Nós não nos contigo Nem no passado Nem no futuro Vem na Cineadela hoje Com o maior prazer Viu? Vamos lá Vem na Cineadelaja O que eu acho, eu quero echt sukm COM 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 EM Cineadela E a곡ou E aú Amor O que eu nunca esqueci É o que eu nunca vei Que eu nunca vei Que eu nunca vei Que eu nunca vei Assim que eu tenho que nos seus olhos Não há prazo em um homem Não se aceleram que eu estou escondendo Mas vi tu a tocar Eu não vou dar uma luz com as marcas Que vai ficar no meu peito Vai ficar no rapaz Se o seu sonho bom É desatar os seus desresistos Ver todos os seus segredos E contar pra todo O que eu nunca vei 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 O que eu nunca vei 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 Coração Para alguém que ganhei, me contarei E o meu amor E o meu amor Que povo bonito aqui hoje, hein? Chega a data das produções, um beijo pra você, viu, minha amiga? Oh, meu Deus! Eu não deixo os meus passos no chão, se você não entende, não vê, se não vê, não entende, não procure saber onde estou, sempre há jeito de sorrir, se o meu corpo virá ser o sol, minha mente virá ser o sol, mas eu choro, sobe. Sobe, sobe Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Sobe Oh, meu Deus! Sobe, sobe Oh, meu Deus! 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 Sobe Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Sobe, sobe Oh, meu Deus! 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 João customs, Dadala Ana, eu te mando a flor Seu pai main na porta do vizinho Que seja bom dia, que seja bom dia Que seja pataria Mama, oh, mama Oh, mama Eu quero ser seu Quero ser seu Papa, mama Oh, mama Eu quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu papa Eu tava triste Tristinho Mas sem graça que eu tava Manda pra grava na passarela Eu tava só Sozinho Solitar aqui no Paulistão Tudo longe, vivo e mexicano Eu tava com o que maldade noque Que o palhaço se fosse qualquer Mas ontem eu recebi o delegado É Você tem uma gajuda Ou da lapama Dizendo mesmo Sinta-se feliz Porque no mundo Tem alguém que te Diz o quê? Que muito te ama, que não te ama, Não tem que te ama Hoje eu tô bem. Malota De restaurants que eu vim Apesar do Dom Vizinho Beijar o Português a pataria Hoje eu tô bem. Malota De Moon. Malota De restaurants que eu vim Apesar do Dom Vizinho Beijar o Português a pataria Mama, oh, mama Oh, mama Eu quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu papa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho